Fala galera, Jonathan Cavalcante na área e o amor está no ar, né? Wagner Love é o novo centroavante do Leão e neste vídeo a gente vai explicar as suas principais características e como os seus indicadores podem impactar numa melhora coletiva da equipe de Claudinei Oliveira. Então, vamos juntos! Então pessoal, a gente vai começar com o posicionamento médio do Wagner Love nas suas últimas equipes, no Corinthians, no Cairat e também no Midtland. No Corinthians, ele teve um momento que jogou como 9, como a principal referência, então ele ficava ali mais próximo ao gol e também jogando como um segundo atacante, né? Porque o Corinthians tinha o Bocelli, tinha também o Gustavo. E aí nessa função ele jogava ali no Corinthians no 4-2-3-1, ele ficava atrás do centroavante e também tinha liberdade para flutuar pelos lados e também chegar na grande área, né? Um cara que tinha muita liberdade. A mesma situação no Midtland, ele com liberdade para flutuar no espaço entre linha e também chegando à grande área nos momentos quando a equipe se aproximava, né? Para finalizar a jogada. No Cairat, no Cairat tinha uma particularidade, a equipe jogava num 4-4-2-Losango, né? E ele era a ponta do Losango, né? Então o time jogava com dois atacantes de lado e ele era essa ponta, né? Fazendo uma espécie de falso 9. Alguns indicadores que a gente vê que o Vagnelov possui. Ele pode sim disputar a primeira bola, né? Mas não como um centroavante de boa estatura. Ele vai disputar quando a bola já está numa curva descendente, né? A parábola já está lá embaixo. Ele pode ganhar alguns duelos. Os apoios são muito frequentes, né? Os apoios frontais, fazer movimento de pivô. A gente vê isso aí, ó. Flutuando ali, jogando como segundo atacante. O Bozzelli como centroavante, fazendo a parede. E aí o Vagnelov rodando um pouco mais, buscando fazer os apoios. Isso é muito frequente, tanto no Corinthians, quanto no Midland, quanto até mesmo no Cairat. A gente vê aqui, ó. Ele quebrando o pescoço. É um cara muito inteligente. Então ele já olhou, mapeou. E aí já vê que pode receber essa bola nesse espaço. Ocupou espaço, faz o movimento. E ainda segue ali, ofertando linha de passe. Acompanhando a jogada. Depois vê que não vai sair nada. E assim, caminha para a grande área. No Corinthians, a mesma coisa. Jogando como ali, um segundo atacante. Se oferecendo como apoio no entrelinha. Buscando o passe mais à frente. E já atacando o espaço para ser um possível receptor. O espaço e chaves, né? Ele é um cara que tem se destacado também nesse segmento. O cara que quando tem a bola fazendo essa função da ponta do losango. Jogando como segundo atacante. Vem um pouco mais de trás. E aí busca fazer alguns passes de ruptura. Um passe para trás. A gente vê aí, ó. No Cairat, ele tinha essa função também de armar muitas jogadas. Então buscando esse passe de ruptura. Para servir os dois atacantes de lado da equipe do Cazaquistão. Ataque ao espaço, né? Esse é um aspecto que é muito forte no jogo do Vagner Love. E se você está gostando dessa análise. Deixe o like, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo. O ataque ao espaço do Vagner Love. Ele vai ser muito frequente, né? Ele é um cara que tem uma leitura muito boa. Então ele vai perceber os espaços. Aqui ele vai fazer o movimento de engano, né? Primeiramente, ele puxou para o lado direito. Então aí o zagueiro faz que vai acompanhá-lo. E aí depois, no último segundo, ele ataca o espaço na primeira trave, né? Dentro da grande área, ele gosta de fazer alguns enganos para confundir a marcação do zagueiro. Aqui, ó. Mais uma vez, identifica bem o espaço. O espaço nas costas do defensor. E aí já vai receber essa bola e dá o tapa na frente atacando esse espaço. E aí vai sair na cara do gol para fazer o gol da equipe do Cairat. É um cara que ataca muito os espaços. A gente vai ver aqui de novo. Olha para trás, quebra o pescoço, já dá uma olhadinha para ver onde está a bola, monitora, identifica o espaço que é para ser atacado, vai correr para essa bola, vai correr para esse espaço, né? Vai fazer o movimento diagonal de dentro para fora. Outro movimento muito característico, né? Do Wagner Love. Fazendo essas diagonais, o famoso facão, né? A gente vê que isso acontece com certa frequência aqui, ó. Já identifica que pode rolar uma possível casquinha. A linha de defesa está muito alta. Então, ele vai explorar o quê? O passe no ponto futuro. Vai atacar o espaço diagonal de dentro para fora. Nas finalizações, o Wagner Love demonstra uma ambidestria muito boa, né? Tanto pode finalizar de perna esquerda quanto de perna direita, né? Preferencialmente, ele é destro, mas não tem tanta dificuldade para finalizar com a perna esquerda. Já sem a bola, a gente vai chamar a atenção para alguns fundamentos, né? Alguns indicadores do Wagner Love. Fechar a linha de passe, né? Que é muito importante o centroavante hoje ter essa noção de conseguir anular o adversário. É que ele está anulando o volante, né? Fechando a linha de passe no volante. Então, o Bahia, na ocasião, fica sem essa saída. E aí, ele começa a fechar a linha de passe no volante. Vai subindo um pouquinho a altura. O volante recua. E aí, a equipe vai criando uma zona de pressão, né? Desse lado esquerdo da posse de bola do Bahia. E aí, ele vai fechando. Fechou a linha de passe no volante. Vem atacando, vem cercando. Pressiona o goleiro. E aí, o goleiro tem que jogar essa bola para frente. Aqui, a mesma coisa. Fecha a linha de passe no zagueiro. E aí, o time consegue. Sai pelo lado direito. Começa a pressão do Corinthians. O cara tenta voltar, mas ele já fecha a linha de passe no goleiro. Então, fica muito difícil da equipe conseguir progredir. Porque ele é muito inteligente. Pressão. A pressão do Vagner Love, com 38 anos, é destacável. É um cara que pressiona bastante. E aí, a gente tem que destacar muito esse indicador. Por quê? Porque muitas vezes, a gente não vai ver números de tipo, isso não vai ser convertido. Ah, o Vagner Love conseguiu recuperar essa bola para o seu time. Isso não fica nítido na estatística. Mas, a pressão, o não desistir da jogada do que o Vagner Love faz, isso faz com que a sua equipe recupere muitas bolas. O goleiro pressionado já dá o chutão. E aí, de novo, a equipe recupera essa bola para se reorganizar. Mais uma vez aqui, o Vagner Love pressionando, pressionando, subindo no bloco, pressionando. E aí, a equipe do Kairat agora recupera a posse de bola. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vou deixar aqui como sugestão as ideias táticas, o estilo de jogo do novo treinador do esporte, o Claudinei Oliveira, para você ficar mais por dentro. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.